Bom, 7h40, a gente vai mudar um pouquinho aqui o formato do nosso programa hoje para conversar ainda nessa primeira hora do programa com a Cléo Costa, que é a jornalista piauiense que mora lá em Madrid e está na Feira Internacional de Turismo, que é uma feira gigante, que atrai muita gente e fica lá em Lisboa, essa feira de turismo de Lisboa. Oi Cléo, bom dia. A gente não está te ouvindo, Cléo, quando puder, por favor, testar e ver aí o áudio da Cléo para a gente poder chamar e conseguir falar com ela, tá? Tem retorno? Agora sim, Cléo. Então, eu estou aqui em Lisboa, Portugal, na maior feira de turismo de Portugal, que se chama BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, participando dessa feira que o ano passado recebeu 63 mil pessoas. São cinco dias, começou o dia 28 e vai até o dia 3 de março. E aqui no estande do Brasil tem muita participação brasileira este ano, diferente do ano passado. Muitos estados e cidades com estandes próprios brasileiros, que isso é bem importante para fomentar o turismo internacional ao Brasil. E antes de a gente comentar mais, eu gostaria de chamar uma matéria que eu preparei com um pouco de imagem aqui para mostrar para os telespectadores. No dia 28 de fevereiro, deu início a Feira Internacional de Turismo em Lisboa, BTL, promovida pela Fundação AIP e celebrada na Feira Internacional de Lisboa, desde 1989. A BTL é reconhecida no setor como o evento mais importante na área do turismo em Portugal. Uma coisa importante a pensar é sempre quando você for comprar uma cachaça, duas coisas que tem que saber. Primeiro, se ela é destilada. Se você quer apreciar uma boa cachaça, pergunte se ela é destilada em Alambique de Córdoba. Segunda coisa, pergunte se ela é feita somente com o coração da cachaça. Isso é muito importante. Assume-se como um evento para promover o destino Portugal e os destinos internacionais, reunindo a oferta turística de norte a sul de Portugal e além de centenas de expositores de todo o mundo. A BTL inclui workshop temáticos, apresentações culturais e de destinos, degustações gourmet e muito mais. Cachaça e café são produtos que representam Minas Gerais. Este ano a BTL conta com 450 expositores e 85 destinos internacionais e com a expectativa de superar os 63 mil visitantes do ano passado. Este ano de 2024, o Brasil conta com a forte presença de estados e cidades com estandes próprios e até o Piauí está representando a Serra da Capivara em Rota das Emoções no estande da Indato. É a primeira vez que vocês estão participando? É a primeira coisa. Muito bem, Cléo, esse aí que você entrevistou é o André Pessoa, não é? Não, é o Jordânio, o Jordânio da Serra da Capivara, inclusive eu chamei aqui porque é a primeira vez que o Piauí, o Piauí realmente com Piauiense, porque na feira de, em Madrid, a FITU, estava o Estúdio do Brasil, mas no momento que a gente passou não tinha o Piauiense, mas nessa aqui em Lisboa tem dois, representa três, tem uma pessoa do SEBRAE, tem da Serra da Capivara e das Rota das Emoções. Então, assim, é muito importante essa evolução que o Piauí, esse passo que o Piauí teve de estar presente em uma feira internacional. E Portugal não deixa de ser, assim, de uma porta de entrada mais fácil do europeu ao Brasil, até porque o idioma é o mesmo. Então, tem, assim, essa aproximação e vai muitos turistas portugueses, tem muitos voos diretos para vários estados brasileiros. Então, o Piauí está aqui, eu estou aqui com o Jordânio, vou chamar ele, Jordânio, que ele representa a Serra da Capivara. Oi, Jordânio, bom dia para você. Me fala como é que está a receptividade aí dos frequentadores da feira. As pessoas têm curiosidade, o que é que elas mais, quando elas param aí no estande do Piauí, o que é que elas questionam em relação à Serra da Capivara? Então, bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o SEBRAI Piauí, a Embratum e a Vibrata, que estão nos proporcionando essa experiência maravilhosa, de estar, a oportunidade de estar mostrando o Piauí para o mundo. Tem muitos vestidos maravilhosos no mundo, mas o nosso Piauí é um campeão inesquecível. Como a gente tem pouco tempo, vamos lá para a resposta, Jordânio. A feira está muito boa, a gente está suprindo as expectativas, está sendo além do que a gente esperava, um estande muito visitado, e a gente espera que no futuro tenhamos bons cruzes nessa primeira caminhada. Tá certo. Cléo, fala um pouco mais então para a gente, além do Piauí, o que mais que você viu aí, o que mais te chamou a atenção, Cléo, além do estande do Piauí? Então, o Piauí, nesse caso, está junto com a Embratum, certo? Porque a Embratum, que é a agência que aumenta o turismo internacional brasileiro, ele traz vários estados, ou agências também de turismo, operadores, então tem um estande gigante, que é do Brasil, então aí tem vários estados. Logo, tem vários estados com seus estandes próprios, por exemplo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, que é um estado muito pequeno, mas está aqui com um estande próprio, a cidade de São Paulo, sua cidade de São Paulo. Então, sim, este ano que eu vi a participação do Brasil em peso, e também, Cíntia, a promoção gastronômica em geral. Os países, os destinos, eles estão ligando muito essa questão da gastronomia ao turismo. Então, sempre foi algo importante, com certeza, mas agora eles mostram, fazem as comidas, traz a essência de onde vem, toda a questão do produto, cozinha aqui, então, a gastronomia é um dos fortes que estão, é um conjunto do turismo e a gastronomia que estão levando, estão indo em conjunto, isso que eu observei aqui em vários estados. E são atrativos também para turistas que estão em Lisboa, já que essa feira, como você mencionou, ela atrai gente do mundo todo, e nós sabemos que hoje Portugal é um dos destinos preferidos de quem viaja à Europa. Sim, Portugal é um dos destinos preferidos, é um destino econômico, e aqui a gastronomia é muito boa, o vinho, o vinho verde, o bacalhau, de várias formas que você pode encontrar, a atração turística também, cidades maravilhosas que estão aqui ao lado, aqui em Lisboa, por exemplo, Cascais, Sintra, então, esse é um destino muito atrativo, Lisboa, Portugal como um todo, é um país muito bom, inclusive tem muitos brasileiros aqui, que é a maior comunidade estrangeira de brasileiros, são 500 mil brasileiros aqui em Portugal. Muito bem, Cleo, é muito bacana essa sua participação aí direto da feira de Lisboa, esse registro da participação também, ainda que em conjunto com a Embratu da Serra da Capivara, e outros países que você viu te chamaram a atenção? África, Cabo Verde, Cabo Verde é o país convidado, e sempre é muito curioso, eu gosto de países diferentes, de conhecer culturas novas, e a África está aqui em peso também, até porque fala o português também, e assim, é um país que me despertou, ainda não conheço Cabo Verde, mas foi um destino que me chamou a atenção, aqui pela natureza, a África seria um país, Cabo Verde é um país que está aí, que talvez seja interessante visitar. Não, e é próximo de Lisboa, eu lembro que tinha uma rota fortaleza, aí você fazia uma parada em Cabo Verde, e depois você seguia para Lisboa, então é uma rota, é caminho de fato entre, está entre, Cabo Verde está entre o Brasil e Portugal, é interessante isso. Pois bem, Cleo, muito obrigada, bom dia para você. Bom dia, bom fim de semana. Para você também, tudo de bom.